Muito bem, boa tarde pessoal, estamos ao vivo aqui no Twitch com a Mestre Fidi, opa, a câmera da Juliana sumiu por um instante, ah tá, sumiu, voltou já, com a Mestre Internacional Feminina e Mestre Fidi também, Juliana Ateral, e aí Juliana, boa tarde, obrigado por estar aí com a gente. Boa tarde, obrigada pelo convite, parabéns pelo canal, que é um sucesso. Ah, muito obrigado, parabéns pelo Brasileiro, né, que a gente vai falar ainda, você ganhou o quarto título, né, Brasileiro? Isso, adulto. Quarto, né, ah tá, você deve ter ganho vários ainda de categoria também, né? É, de categoria tem alguns. Perdeu a conta já, não? Ah, eu perdi a conta, porque teve Brasileiro Universitário, aí teve de categoria, teve Brasileiro Escolar, Brasileiro Amador, joguei também. Você chegou a ganhar o Brasileiro Amador também? Foi, eu acho que foi o primeiro Brasileiro Amador feminino que teve, acho que foi em 2003, não sei, 2003, 2002, por aí, mais ou menos. Ah, um que não era em São Paulo, não? Não, foi lá, foi em alguma cidade de Minas, não me lembro mais. Ah, não, achei que era outro. Nossa, faz muito tempo. Então é uma multicampeã brasileira, vamos falar assim, mais fácil. Juliana Teral, boa tarde pessoal que tá aí, todo mundo, chat já tá movimentado, a gente vai trocar uma ideia aí com a Juliana, que a gente fez com o Quintiliano, com o Diego, com o Matsura, falar um pouco do torneio dos candidatos, falar um pouco da carreira da Juliana também, acho que certamente muita gente tem muitas perguntas pra ela, né, sobre carreira, quando começou a jogar, e coisas do tipo, a Juliana já tá contando um pouco dos títulos brasileiros, dos incontáveis, né, você começou a jogar quando, tipo, com o Panatos de categoria, assim? De categoria, eu aprendi com 5 pra 6, né, jogar, mas competi, eu acho que eu comecei com 7 anos, não sei. E aí com 8 anos, acho que eu ganhei o Dente de Leite, né, naquela época ainda tinha Dente de Leite, acho que agora não tem mais, não sei. O Sub-8? É, Sub-8. É, brasileiro acho que tem, acho que na época não tinha, quando eu joguei, acho que não tinha, é que eu já comecei mais tarde até dos torneios, mas... Ah, o Dente de Leite eu joguei e foi paulista, brasileiro não tinha não, naquela época. Ah, é, não, isso aí fizeram depois, é. Bom, você ganhou o primeiro que você jogou, não? O paulista, eu não lembro se eu ganhei o primeiro ou se eu ganhei o segundo, mas eu lembro que eu ganhei um, acho que eu tinha 8 anos. Caramba, começou bem, então. Aí foi quando eu comecei a jogar os torneios, né, comecei a jogar brasileiro, aí o meu primeiro brasileiro eu fiquei em terceiro, eu acho. A Vanessa ganhou, acho que era Sub-10, aí a Vanessa ganhou e eu fiquei em terceiro. Uhum, muito bem, isso deve ter sido em 90 e, se a gente serve de 90, né? Acho que isso foi em 2000. Ah, tá. Foi em 2000, acho, porque eu tinha 9, sou de 91, né? 91, ah, tá, claro. Ah, tá, muito bem. É, teve um Xangri lá, não foi? Mas esse era, esse era 98, você não deve ter jogado, então. Oi? O brasileiro de Xangri lá foi o primeiro que eu joguei, acho, em 98, mas você não jogou, então, esse? Não, não. Esse foi o primeiro, né? Não, eu tava começando a aprender aí. Eu lembro que o primeiro Campeonato Paulista subi 12, eu joguei em 98, e eu fiquei em 25, assim, e eu falei, uau, sou 25, o melhor jogador do estado, da minha idade. Achei sensacional na época, né? Foi o primeiro que eu joguei. Mas aí depois no segundo, acho que eu fiquei em quinto, sexto, por aí. Acho que eu ganhei o terceiro, quarto ano só. Muito bem, bastante gente chegando aqui, vou começar pelas perguntas mais clássicas pra Juliana, enquanto o pessoal for chegando e perdendo a timidez aí no chat. Boa tarde, boa tarde. Hoje, moderação... Ah, temos o nosso moderador aqui, Juliana, no chat também. Temos o moderador oficial, você viu? Boa tarde. O Fernando perguntou qual que é o melhor jogador de todos os tempos, na sua opinião. Pergunta o que todo mundo faz sempre. Você tem algum preferido? Eu prefiro o Bob Fischer, né? Mas não sei se ele foi o melhor, né? Acho que o melhor mesmo foi o Kasparov, né? Porque ele ficou muito tempo lá no topo, né? É, geralmente são os preferidos. Eu gosto mais do Fischer. É, geralmente eu falo isso também, o Fischer. O Matsura falou do... Pela história, ele tem muitas histórias, né? Se você pega um livro de xadrez, sempre tem alguma história do Fischer, assim, engraçada. Tem. É, muitas vezes polêmica, né? Também. É. Mas ele... O que me impressiona é o fato dele ter chegado meio sozinho, né? Todo mundo contra ele, assim. É, sozinho entre astas aí, né? É, assim, não tinha o... Não tava que nem o... Não tinha a União Soviética, né? Assim, pra apoiar ele. Super sozinho sempre. Treinando, enfim. Mas o... Ele tá na minha lista também, o Kasparov. Mas eu prefiro mais o Fischer também, né? É... Outras perguntas que a gente gosta de perguntar sempre aqui, pros nossos convidados. É... Quais são os próximos campeonatos desse ano? Próximos planos que você tenha? Como é que você programa seus torneios? Viagens? Pra fora? Mais aqui? Enfim. Fala um pouco. Ah... Definido mesmo, assim, com certeza, tá a Olimpíada, né? Que vai ser no final de setembro pra outubro. Uhum. E aí, antes disso, eu tô vendo se vai dar pra fazer mais um tour na Europa, igual eu fiz em 2016, né? Uhum. Mas aí eu tô... Tô ainda planejando isso. Ah, na outra Olimpíada, você... Antes de começar a Olimpíada, você conseguiu emendar uns torneios, foi isso? É, em 2016 eu joguei bastante. Eu joguei o Mundial Universitário, em Abu Dhabi. Aí depois eu fui pro projeto, né? Da UOM. Uhum. Imagina. Mas... Porque é muito diferente, né? Dos abertos aqui no Brasil. Bastante. Aí eu achei uma experiência muito boa. E esse ano, assim, eu e algumas meninas aí, que provavelmente vão estar na equipe também, da Olimpíada, a gente tá vendo se consegue ir. Uhum. Fazer... É, mas é muito diferente a realidade mesmo. Não é que nem se falou. Sim. Teve um torneio que eu joguei com 3 GM seguidos. E teve num outro que eu joguei com 4 MIs seguidos. Mas eu joguei com mais de 4 MIs. Mas seguidos foram 4. E aqui, imagina. Qual que é a chance de isso acontecer no torneio aberto, né? Aqui você pega, sei lá, você pega um MI 2.400, você já fica, nossa, é um cara 2.400, né? Sim. Só que lá 2.400 é super normal você ter 2.400, né? E aqui no Brasil não é. Não é realidade ainda. Você fala a mesma frase lá, só com outra entonação, né? Você fala, ah, é um cara de 2.400, né? É. É mais um, já tem mais 30 no torneio, né? Sim, sim. É outra realidade mesmo. É, mas é muito legal, né? Sim, é muito bacana. Em Abu Dhabi você não jogou o torneio, você jogou o Mundial mesmo, né? Eu joguei o Mundial Universitário. Tá. Juliana, seu cachorro tem algum nome de jogador de xadrez? Tenho. Tenho vários cachorros com nome de xadrez. É? Conta pra gente, então. Eu tenho o Bob, que é um Rottweiler. Olha só. Eu tenho o Magnus, que é um que eu adotei. Mas isso foi mais ideia do meu pai, né? Não foi... Ah, existe o Magnus, então? Cachorro... Tenho o Magnus, eu tenho o Max também. Max, ah, tá. É, eu tenho muitos cachorros ali no sítio, né? Uhum. Mas foi a ideia do meu pai, não foi... É, pra quem não sabe, o irmão da Juliana Teral, o Rodrigo Teral, é mestre feed, né? Tem quase 2,400 de rating. É, quase passou, né? Eu acho. Deve ter passado algum momento já, né? Passou, né? Não sei se ele chegou a passar, não me lembro, mas ele decidiu parar, né? Foi pra outras áreas e... E ele não tem norma, né, Jimmy? Não, né? Tem algum... Acredito que não, mas o xadrez é um esporte, você pode voltar aí 40 anos e tentar de novo, né? Não sei. É. É, o Rodrigo jogava torneio de categoria desde muito novo também. Sim, ainda tá em tempo, né, Jimmy? Eu acho que ele consegue. Se ele quiser voltar e falar, eu quero ser, eu acho que ele consegue. Uhum. Sim. Ah, inclusive ele jogou em Floripa, ficou um tempão parado e foi super firme, assim, né? Sim, acho que ele tava, fazia 4 anos parado e ele foi super bem, assim, no torneio, né? Foi. Fez algumas mágicas ali pra ganhar algumas partidas. Sim. Eu não sei como que ele ganhou até agora. Sim. Mas foi bem. É, ele meio que mantém o rating. Gente, é super difícil fazer isso, você ficar tanto tempo parado, né? Conseguir se manter. É. É, ele jogou bem relaxado ali, né? Então, tranquilo. Sim. É, bom. Qual a diferença entre WMI e MF, né? Então, pra quem não ouviu ainda, a Juliana tem os dois títulos, de Mestre Nacional Feminina e também de Mestre Feed, né? Mestre Feed é só quando passar dos 2,300 que ela passou. E o título de Mestre Nacional, além de passar de 2,200, você tem que fazer o que é fazer três normas, né? Quando é que você virou WMI? WMI foi no... Eu ganhei o título no Sul-Americano Juvenil, que eu ganhei em 2011, lá na Bolívia. Faz tempo. Aí demorou um pouquinho pra sair, acho que saiu em 2012. No final de 2012, não sei. Ah, tá, e depois você... Mas você chegou a 2,200, depois você teria feito as normas, de qualquer maneira, depois de um tempo, com certeza. É, o meu título de WMI veio antes de eu fazer 2,200, né? Veio antes. O hate veio depois. O comentário aqui, curioso que o seu Rottweiler se chama Bob, um cachorro que não tende a fugir, com o nome de enxadrista. O pessoal fica nessa, que o Fischer fugiu, não fugiu do Mestre com o Carpov, que a gente quer falar contra, que defende ele, então não tiver só o nome de um Rottweiler, que é... não foge... não foge de nenhuma briga, né? O Mundial Universitário aí, que o pessoal tá perguntando, não, eu não tenho mais idade, né? Já tô meio velhinha aí, pra jogar Universitário. Ah, tem um limite de 26, 28, 26? Não, se não me engano, são 25, né? 25. 28, acho que seria pra Universidade, mas acho que não teve, os últimos anos não teve Universidade, né? Porque xadrez é um esporte optativo, né? Então, acho que não teve. Não teve xadrez na Universidade? Não teve. Porque em 2019, né, vai ser no Brasil, se eu não me engano. E aí eles não escolheram, o Brasil não escolheu, e aí acho que a última foi... Ah, não lembro qual país que foi, mas também não escolheram, e aí também não teve. Ah, tá, mas o Mundial Universitário tem a cada dois, né? Ou é todo ano? A cada dois, acho. Acho que a cada dois. O último que eu joguei foi... Esse ano vai ser no Brasil, né? Em 2018 vai ser no Brasil, e vai ser em Aracaju, eu acho. Ah, esse ano agora vai ser no Brasil? Vai ser no Brasil. Ah, achei que era... Tinha entendido que era ano que vem. Não, é a Universidade, né? Ah, tá, entendi. Ah, tá, nossa. Vai ter os dois torneios, então. Bom, mais perguntas rolando. Uma pergunta do Fernando. Juliana, qual as maiores dificuldades que as mulheres enfrentam no cenário do xadrez? Machismo, falta de apoio, são desmerecidas? É muito visível? Ou mais sutil no cenário do xadrez? Comparado, acho que, sei lá, com o dia a dia, ele tá querendo dizer, imagina, né? Machismo, eu acho que ainda existe, assim, bem disfarçado, assim. Tá diminuindo muito, ainda bem. Mas ainda existe um pouco, né? Por exemplo, você escuta... Eu escuto muitos comentários, assim, Nossa, que premiação alta pro feminino. Acho que, né? Deveriam ter colocado isso, sei lá, pro absoluto, não sei. Deu uns comentários, assim. Desmerecendo um pouco, aí, né? É, desmerecendo, né? E a dificuldade, eu acho que como o masculino também tem, é o apoio, né? A gente não tem muito apoio. Assim, eu continuo jogando porque eu gosto muito de jogar. Mas eu já pensei em parar diversas vezes, né? E eu não sei, eu acho que a mulher também tem uma outra coisa que, assim, Você quer ter uma família, você quer ter, sei lá, filhos. É mais complicado do que pra um homem, né? No meu ver, algumas pessoas falam que não. Mas eu acho que é mais complicado. Pode ser, sim, pode ser uma visão de cada um, entendo. Mas a questão da falta de apoio, a gente sabe que é... Que é pra... Assim, eu acredito que pras mulheres é... É claramente menos ainda porque além do incentivo financeiro ser menor, né? As pessoas incentivam menos também, ou que nem você falou, né? Ah, é uma questão cultural também, né? Porque, assim, é... Uma mulher ficar viajando sempre, sozinha, num mundo cheio de homens. Algumas pessoas com os pensamentos mais antigos também não compreendem muito bem isso, assim, né? Porque, tipo, não é muito fácil, né? Você falar, ah, você vai deixar sua mulher viajar sozinha, num mundo de homens. Ficar lá, por tantos dias. Esse é um ponto bem importante, porque certamente é uma coisa que faz parte desse tipo de pensamento antigo, assim... Mais antigo, né? É. Que podem questionar, né? Falar, nossa, que... Como se fosse impróprio isso, né? Tipo, uma mulher viajando mais sozinha, né? Pra... Ah, e aí já tem muitas coisas, assim... Por exemplo, a inscrição. Tem muitos turnês, não são todos, que a maioria eu consigo a inscrição isenta, né? Uhum. Mas tem alguns que eles não querem dar a inscrição, assim, né? Uhum. Então, eu acho que isso é uma falta de incentivo também, né? Uhum. É, no SPO que a gente tem inscrição pra MIs e WMIs isentas. É, isso é bem bacana, né? Porque... Sim. Você já coloca lá uma coisa, né? Porque uma criança que tá começando, uma menina que tá começando, ela vê as pessoas lá com dificuldade, ela não cria muito horizonte ali, né? Assim, não cria muita expectativa, né? Que expectativa que ela vai ter aí? Sim. E acaba, né, desanimando os jogadores que estão na ativa, acaba, que nem você falou, tendo menos modelos também pra seguir, né? Pega uma menina novinha e fala, pô, né? Quem que eu quero ser? Tem poucas jogadoras que conseguem levar série, viajar bastante, né? E encarar profissionalmente xadrez, porque as condições já... Normalmente já não são boas, né? E acho que são um pouco piores nesse caso. Ontem, a Sabrina Vega da Espanha, ela teve uma ideia, né? Como foi o Dia Internacional da Mulher, de fazer uma campanha aí pra dar uma incentivada no xadrez feminino, né? Mas eu recebi muitas mensagens em box, assim, tipo... Assim, tirando o sarro, sabe? Da campanha, eu achei bem... Achei bem chato isso. Ah, pra você? Sim, é... Tipo, perguntando, ah, o que que é isso? Você tá falando que você tá aprendendo a jogar xadrez, sabe? As pessoas não entendem, assim. Sim, não entendem que não é a mesma coisa pra um homem, né? Que é... É complicado. Sim. Ah, eu vi alguma coisa, assim, que foi compartilhado, é... Tinha uma frase, né? Alguma coisa assim, né? É, uma hashtag play to, assim. Ah, sim. Quem quiser colocar, acho que tá valendo até domingo aí, que ela falou. Sim, legal. Né? Esse tipo de coisa é legal. Um pouco pra conscientizar e, segundo, que é triste, mas a gente percebe aí, né? Como a gente tá atrasado em algumas coisas quando tem alguém que, né, questiona isso, né? Nossa, tipo, pra que isso, né? Pra que... É, as pessoas têm que pensar um pouquinho mais antes de começar a ir acusar ou falar alguma merda, assim. Questionar, assim, antes de pensar. Pois é. Muito bem. Muito bem, Juliana. Gostei de ver. Gostei da sua visão. É... Seguindo aqui, agora pra um tema um pouco menos polêmico. Agora já pode... O Hudson quer saber dos seus livros favoritos de xadrez. Eu não sou a melhor pessoa pra indicar livro, viu? Porque eu nunca terminei de ler o livro. Mas, assim, eu já li alguns, só que eu sempre leio mais, assim, alguns capítulos. Eu acabo não conseguindo terminar o livro. Eu não sei porquê. Mas, é... Tem um que eu tô lendo agora, que eu me identifiquei bastante. Eu gostei bem da apresentação do livro, né? Que é do Boris Bucco. Aquele... Acho que chama Lessons with a Grandmaster. São três volumes. Eu tô lendo o primeiro. É uma conversa entre ele e o aluno, né? E é bem interessante, porque eu me identifico bastante com o aluno ali. Tem bastante coisa, assim, que pro GM é muito fácil de dizer, né? Vou colocar aqui no chat o nome. E pra nós, né? Que temos um nível mais baixo. É meio difícil, assim. Não é uma coisa tão óbvia, né? Não é a primeira coisa que te vem no pensamento. E é bem interessante, porque ele te dá uma posição crítica. Você tem que resolver lá, né? A pergunta que ele te faz. E aí, você depois compara. Primeiro com a resposta do aluno. E depois com a resposta do Gucco. E aí, você... Eu tô mais pras respostas do aluno do que do Gucco, né? Sim, legal. Você vê as duas visões. Interessante. Eu já tive que ter falado do livro, mas nunca tinha pego. É, eu acho que até pra quem dá aula, é interessante dar uma lida, assim, né? Sei lá, tipo uma partida. Pra você ver, às vezes, como que o seu aluno pensa, né? É interessante isso daí também. É, uma dificuldade grande do professor é você tentar voltar de alguma maneira ao nível que o seu aluno tá no momento que você tinha aquele nível, né? Pra entender que tipo de coisa. Sim, porque tem muito GM aí que dá aula e tal, mas a didática não é muito boa, né? Porque, assim, eles não conseguem ver como que você não entende, né? Porque que não é óbvio pra você, assim. Sim, é, exatamente esse que é o ponto, né? Por que que não é óbvio, né? É interessante investigar isso, né? Falar, pô, mas pra mim é tão óbvio isso, né? Sim. Só que você tem um milhão de coisas, né? Que você teve que absorver primeiro, né? Sim, e tem um outro livro também que eu dei uma lida em alguns capítulos, que é um sobre as partidas do Ulf Anderson, que o Quintiliano me recomendou lá na Olimpíada. Não é, o autor não é o Ulf Anderson, mas é um livro que são só partidas analisadas do Ulf Anderson. E aí, assim, pra pegar a parte estratégica, é um livro muito bom, assim, né? Eu acho que é esse aqui que eu tô procurando aqui, que você tava falando, eu tava lembrando. É esse... Eu acho que é esse mesmo. Isso, os amadores conseguem pegar aí. Isso, bem instrutivo. Aí os dois... Legal, tem essa visão, assim, que é desvendando algumas coisas, mas um ponto de vista menos pesado, assim, né? É, e assim, no meu nível que eu tô, eu vejo que, assim, a abertura não é o ponto mais importante pra focar, né? Eu acho que o ponto mais importante aí é a estratégia, né? Pegar os conceitos e tal. E aí eu tô lendo só livros mais de estratégia pra ver se melhora aí. Sim. É, aquela coisa de tentar sempre tá fazendo lance bom do começo ao fim, né? Não só na abertura, né? Que o pessoal fica nessa... É, porque tá muita neura, assim, de abertura, né? Isso aqui... Não adianta você tá lá com uma posição boa e você não entende o que tá acontecendo. Sim. E isso já me aconteceu várias vezes, assim, lá em Floripa eu tinha, acho, uma posição... Assim, começou bem esquisito, mas com o Iago, né? Na última rodada, no meio de jogo eu fiquei bem, só que eu não tava entendendo nada. Então, não adianta você chegar numa posição boa com a abertura e depois não sabe o que faz com ela. Sim. Foi uma Pirc, né? Essa. É, foi uma coisa bem esquisita ali. Moderna, né? O Pirc, sei lá, acho que é moderna. Sim. Interessante. Aí, viu, gente, dica da... O campeão brasileiro é a Juliana Ateral. A abertura não deve estar em primeiro lugar. Dica que já ouvimos bastante reforçada aí pela Juliana. Muito bem. É, o Wilke perguntou, sabe se já teve alguma jogadora na final do Brasileiro Absoluto? Acredito que não. É, desse novo formato, não. No passado, acredito que não também. Porque a Tatiana Rádico, né, que destacou muito a década de 90, não creio que ela tenha jogado também. É, esse ano teve até a semifinal. Que a... Você não jogou, né, semifinal? Semifinal no clube, você não jogou, né? Não, não joguei. A inscrição tava um preço absurdo. Tava, cara, é. É, que a Júlia jogou e ela teve... Ela tinha chances até. Ela acabou até ficando empatada ali num grupo de pontuação. É, teria uma chance de participar até. E a Vanessa também teve uma chance. Acho que em Brasília faz bastante tempo também. Tava bem na semifinal. Você deve ter jogado algumas também, né, semifinais? Acho que eu joguei, mas eu não fui bem, não. Mas tem esse caminho, né, que é a semifinal. Que é aberta, enfim. Assim como todos os eventos são abertos. Tem esse ciclo. Não deveria acabar essa divisão de xadrez masculino e feminino? Eu acho que não. Por enquanto, não, né? Pergunta do Denis. É, eu compartilho da sua opinião. Acredito que não também. A gente até falou um pouquinho já, agora há pouco. Mas... É... Pode dar a sua opinião primeiro, se você quer explicar essa... É que eu vejo assim, que muitas pessoas, quando a gente fala que as mulheres querem os direitos iguais, muitas pessoas levam ao pé da letra, não é? Porque... Mas você não pode levar uma coisa ao pé da letra porque algumas coisas são óbvias que não são iguais. Por exemplo, se você pegar a média dos homens, a força física média dos homens e pegar a média das mulheres, você não tem como falar que você vai colocar de igual para igual. Não tem como. Em outro, claro. Em outro esporte. É, eu concordo totalmente, porque acho que talvez no mundo ideal, se desde toda a história, as mulheres tivessem sido tão incentivadas quanto os homens, né? Sim. Desde todos os séculos, talvez a gente poderia falar nisso, mas a gente tem um atraso enorme. Sim, primeiro você tem que colocar meio que numa balança e tentar equilibrar, né? Exatamente. E a gente ainda não tá ali, nem um pouco perto disso. Sim, com certeza. Muito bem, concordo. Você, quando você começou a jogar, você chegou a ler ou Meu Sistema ou Estratégia Moderna? São dois livros que muita gente diz que ou você lê um ou você lê o outro. Não sei se você... É, eu li mais o do Pacman, né? Estratégia Moderna. Porque o professor, ele mandava ler esse, né? Quem que era o professor? Na época era o Pelica. Ah, tá. Aí, ó, Peliquiano também é. Do Peliquiano tem jeito, é Estratégia Moderna. Sim. Não sei o que ele acha do Meu Sistema, aliás, por pergunta. Não sei se ele desgosta ou se ele não prefere o outro só. Não sei. É, uma boa pergunta aí pra ele. É, mas Estratégia Moderna ele sempre gostou. Acho que é um livro que ele sabia de cor, né? Nossa, sabia tudo. O Peliquiano tem uma memória invejável. Tem. É impressionante. Deu pra aprender muito com ele, né? E você treinou com ele até quando? Mais ou menos. Eu treinei uns oito anos com o Pelica, eu acho. Acho que... De uns treze até uns vinte e um, mais ou menos. Por aí, mais ou menos. Bastante tempo, né? Sim. É, ele é um tipo de treinador que passa uma base, assim, muito importante. Eu acho que foi muito bom. É, eu gostei muito, assim. Também foi bastante tempo. Não sei se tudo isso, mas... Acho que foram cinco, seis anos também. Talvez por aí também. O Fernando, bom, ainda no assunto anterior, mas já falamos também. O Fernando disse que ouve muito o pessoal falar, ah, perdi pra uma menina, né? Como se fosse, né? Não sei se você ouve hoje em dia, mas hoje em dia acho que já devem te ver com... Já ouvi muito, já. Já teve jogador que empurrou as peças. Já teve jogador que derrubou literalmente, assim, de pá, tirar tudo. E você sentiu que foi por causa disso, assim? Sim, era um jogador que não gostava o nome, mas ele não gostava de perder pra mulher e nem pra crianças, né? Então, aí eu era mais nova na época, eu acho que eu tinha uns 15, 16, e ainda por cima era menina. Então imagina como foi pra ele. Você era as duas coisas ao mesmo tempo. É, então ele não curtiu muito, não. Sim. Mas eu também não ligo, não, pra essas coisas. Juliana, qual profissão você seguiria se não fosse em xadrista? É difícil, porque eu tô nessa dúvida ainda, né? Eu sou formada em administração e também em gestão de TI, mas não segui nas áreas aí também. Não sei qual profissão eu seguiria aí fora de xadrez, não. Bom, se o Leonardo e o Yuri tiver uma ideia pra Juliana, você, por favor, pode dar, porque ela tá... É, eu tô... Tá investigando. Tô investigando aí. Qual partida no último Campeonato Brasileiro que você pensou estar perdida? Ou, enfim, qual partida que foi mais difícil? Imagino que seja essa a pergunta. Bom, perdida eu fiquei contra a Tawani, com certeza. Ela tinha uma sequência ali que eu ficava totalmente perdida, mas ela não viu, por sorte minha. E, não sei, acho que é mais difícil também. Foi a última com a Vanessa, porque era uma partida decisiva, né? Então, acho que por isso foi mais difícil também. Tinha muita coisa em jogo também, né? Sim. Porque no meio do torneio, nesse shooting, sempre dá tempo, né? Pra você, assim, talvez tenha uma chance de você se recuperar. Agora, na última, se você perdesse, era vice, né? É tudo um nada, né? Sim. E aí, pra você, o empate era bom, mas pra ela, ela ficava em segundo, né? Sim. Foi uma partida bem tensa, né? É, bem maluca a partida. Uhum. É, então foram essas duas mais lutadas, né? Assim, que você teve dificuldades, vamos dizer assim. Sim. Você acabou fazendo oito, né? Não. Fiz oito. Oito. Oito e nove. Muito bem. Então, a gente falou bem no comecinho, esse é o quarto título absoluto da Juliana, né? Além dos outros vários títulos de categoria, mas do Brasileiro Feminino Adulto. Esse é o quarto título, né? Eu acho que, eu tava pesquisando outro dia, mas eu esqueci. A maior campeã, eu acho que é a... É uma bem antiga, né? A Ruth, não é? Eu acho que é a Regina Ribeiro, ela tem oito títulos, se eu não me engano. Hum, interessante. Mas eu acho que a Ruth Cardoso também teve oito. Ruth Cardoso, isso. É, tem cinco, tem uns cinco, seis. É, tem que olhar com mais calma aqui. Mas a Regina, a Tatiana tem uns cinco também, parece? Quatro e cinco, né? E das jogadoras em atividade, você tem quatro. A Regina tem sete, oito, né? A Juara já ganhou também, né? Tô lendo aqui a lista, né? A Suzana já ganhou. A Vanessa ganhou quatro. A Artemis ganhou em 2011. Interessante. Tem um site legal, né? Que é o BrasilBase. Pra quem não conhece, vou colocar aqui. Eu tava... Você pode... Um trabalho incrivelmente feito esse. Se a Juliana conhece o BrasilBase. Ah, conhece. Tá bem bacana esse site. Sim, porque tem coisas... E é super atualizado, assim. Semanalmente atualizado. Incrível. Tem muita coisa antiga, né? Também. É... Cricor e a Juliana vão jogar partidas de um minuto do fim da... Hoje? Não. Não iremos. Você joga na internet, não? Muito pouco. Muito raro, assim. Eu jogo mais que nem eu tô preparando alguma partida. Ou alguma... Tô estudando alguma abertura. E eu combino com alguém de jogar aquelas posições, sabe? Uhum. E aí eu fico jogando aquelas posições que eu tô estudando. Uhum. Ou, tipo, combino algum final, assim, com alguém, né? Mas com algum propósito mesmo, né? É, com algum propósito. Porque senão é... Eu não gosto muito de jogar na internet, não. Eu prefiro jogar ao vivo mesmo. E um minuto, então, esquece. Não é só pra... Ah, até eu posso jogar, assim, mas... Não curto muito bom. Não, mas Diego, você não gosta, assim... Não. Desse tipo de... A gente chama de videogame, né? Que não é... Tá mais pra videogame do que pra xadrez, né? Um minuto. Não, não curto, não. Perguntar se você se espelhou em alguma jogadora, como a Judith Polgar. Ou alguma outra que você... A Judith, com certeza, né? Não tinha como não se espelhar na Judith. A inspiração, acho que, pra todas as mulheres. Uhum. Sim. Foi o número oito do mundo, né? Sim. Provando muitas coisas, né? Que... Não tenho o que falar mais, né? Ela chegou lá e... As irmãs também, né? Tudo incrível, né? A família inteira. É. A história é muito legal delas. Tem um livro legal, que é do pai delas, né? Que é aquele de exercícios. Ah, eu fiz muito esse. Deve ter feito. Eu fiz bastante. Sim. Que é o 5.000, né? 5.300. Uma bíblia de táticas. Sim. É mais mate, né? Mas tem temas de ataque também, que são legais. E mesmo os de mate são legais, né? Pra treinar. Sim. Pra ficar, né? Ficar esperto, assim. No começo, eu acho muito importante também. É... Bom. O que ela acha da abertura Bird? Você tem uma opinião formada? Não tenho uma opinião formada. Infelizmente, ela não tem uma opinião formada. Muito bem. Falando em algo, contra qual geme você... Qual que é o seu score contra gemes? De maneira geral, assim, você já... Você já ganhou de algo... Contra qual gemes você tem melhor score? A pergunta do Hudson. Não faço ideia, mas acho que foi o Everaldo, assim, né? Já perdi muito, mas também já ganhei, já empatei. E... Não sei. Ganhei de um ruxo lá, em Benazki. Ah, que negócio. Não me lembro mais o nome dele. Muito bem. Seguindo... Se for pra acabar às quatro da tarde, o Hudson falou pra gente começar a falar dos candidatos logo. Começaremos, já, já. E aí, Krikor, beleza? Transmissão com a Juliana. O Ednei tá feliz que a Juliana tá por aí. É... Qual o formato... Ah, o Daniela falou pra um ponto interessante. Qual o formato que você prefere para o brasileiro? Se é mata-mata, que nem tá programado pra ser, né? O feminino ano que vem também. Ou o Todos contra Todos? Ah, eu acho que, assim, em termos pra quem tá assistindo, eu acho mais legal mata-mata, né? Agora, pra quem tá jogando, eu já tenho minhas dúvidas. Você já jogou algum? Mata-mata, não? Hum... Não. Eu classifiquei pra dois mundiais lá, da Copa do Mundo, mas eu não fui nenhum das duas vezes. Classificou pelo Zonal, não? Classifiquei pelo Zonal, em 2009 e 2011. E você não foi, você não tinha vontade de ir ou não deu pra ir, enfim? Ah, eu não fui justamente por causa da questão do apoio, né? Assim, em 2009 eu tinha 18, eu era bem novinha, tava começando a faculdade e demorou muito pra sair as informações da Copa do Mundo, onde seria, quando seria. Eu sei que quando saí eu já tava inscrita pra jogar um pano americano feminino que foi em Campinas e já tava tudo, já tava me programando tudo pra jogar esse torneio e aí quando saiu a data coincidiu. Aí eu falei, não, não vou, né? Hum... Não vou, porque também nem tava preparada pra ir, não sabia como que funcionava, eu ia ter que ir sozinha. Sim. Não tinha ninguém pra me explicar como que funcionava uma Copa do Mundo, tipo... Sim. E assim, você chega lá, você não sabe o que tá acontecendo e aí eu provavelmente seria puxada pelas primeiras, né? Porque na época eu tinha um rate mais baixo. E assim, elas vão com o técnico, né? Elas têm uma preparação, assim, que não tem nada a ver com o que acontece aqui na América. E aí eu acabei doendo. E a outra foi quando você falou? Essa primeira foi em 2011, né? E aí em 2011 foi a mesma coisa. Eu também tava quase terminando a faculdade e também não quis ir lá. Tá. Esse é um formato mata-mata também, que é bem desafiador, né? Copa do Mundo. Sim. Mas hoje eu me arrependo de não ter ido. Eu teria... Se voltasse aí o tempo, eu teria ido, sim. Hoje, a princípio, se você classificasse, você... Ah, com certeza eu iria. Com certeza. Vai ter um zonal. Teria que ter um zonal esse ano passado? Teve alguma coisa assim? Não teve zonal, não. Eu não fiquei sabendo de nenhum zonal. Era pra ter, né? Ou deveria ter esse ano, talvez. Deveria ter tido, mas não teve. Bom, as últimas perguntinhas antes da gente falar, então, do torneio de candidatos. O que você fazia quando tinha 1.300, 1.500 de rating? Não sei se a Juliana consegue... Se volta... É, estabelecer, porque não tinha rating antes também, né? Então... Não. Mas, enfim, quando você começou a treinar com ou sem professor, ou o que você fazia sozinha, dicas gerais, assim, de que você daria pra alguém... O meu treinamento sempre foi mais prática, né? Eu joguei sempre... Quando eu era criança, eu joguei muitos torneios. Eu jogava muitos torneios. Jogava rápido, jogava pensado. Eu tava sempre jogando torneios. E depois analisava as partidas com o professor. Na época, quando eu era criança, era o Everaldo, né? E aí a gente analisava as partidas. Era isso. Jogar, analisar a partida. Na parte prática mesmo, né? Muito importante. Sim. É, eu lembro... Eu jogava muitos torneios do Joaquim. Você jogava também? Você e o Rodrigo jogavam? Jogava. Jogava quase todos os torneios. Sempre tava jogando torneios. Mas o Rodrigo, ele sempre fez, assim... Um estudo melhor, né? Ele pegava os livros, ele lia por conta própria, quando era criança. Quando era criança, eu não queria saber estudar livro, né? Eu queria brincar. Não queria ficar lá, tarde, lendo livro, né? Sim. Mas o meu irmão, ele teve uma fase muito melhor, porque ele foi lá, ele leu os livros todos. É, e aí... Vamos dizer também, você... Você devia ter... Vê muita diversão em jogar também, né? Então isso ajudava, né? É, eu me divertia muito jogando, mas estudar eu... Não gostava, não. É, isso é uma coisa importante, porque xadrez dá pra melhorar de muitos jeitos. Sim. E, também, se você quer só jogar, você vai ter que tentar aproveitar aquilo, né? Que você falou, estudando as partidas depois, né? É, o importante hoje, eu vejo, que o importante mesmo é você tá fazendo o que você gosta. Não adianta você ficar lá estudando, estudando, e você tá lá sofrendo também, né? Você tem que tá fazendo porque você se diverte, etc. Traz algum tipo de prazer, né? E, às vezes, livros é uma coisa que ajuda demais, só que, às vezes, se você não tem, né? Não gosta de fazer isso, é melhor jogar, né? Enfim, tentar ver mais exercício, que é mais dinâmico, né? Enfim, vai de cada um. Muito bem. Já viu o que você acha da Rui Fan? Você acompanha também ela? Que hoje ela é super destacada e número um no mundo. Ah, eu acho que ela é top, né? Assim, é um gênio, não tanto quanto a Judite, né? Mas também tá aí, brilhando no mundo dos homens aí, né? Sim. É, já teve várias vitórias muito importantes. Ela tava liderando um torneio que tava jogando calça em Caruana no meio do torneio, assim, né? Que ela ganhou do Caruana e ficou bem melhor com o calça também. Eu acho incrível, assim, que ela, assim, é super humilde. Pelo menos pelo que eu pude ver nas Olimpíadas que eu joguei, né? Quando perde, assim, não sai brava, não é arrogante com as pessoas, super tranquila, bem, e ainda faz faculdade, não sei se já terminou, né? É, eu ouvi falar que alguém, que ela ganhou bolsa pra estudar na Inglaterra, eu via com um lugar isso alguém postando que ela vai agora, assim, né? Até quando eu tava acompanhando, ela fazia na China mesmo, aí dessa, depois não vi mais, mas... É, às vezes é uma pós, não sei, uma coisa assim. Mas, assim, ela tem muita vida, né? Além do xadrez, né? Isso é muito bacana. Tem. Parece que tem, é. E ela é destacadamente a número um do mundo, né? E, enfim, o rei absoluto, ela deve ser o quê? Número, sei lá, 50, 60 do mundo, né? Super... Sim. Mas ela realmente faz outras coisas, né? Então tá tudo, o xadrez não é a única coisa da vida dela, né? Mostra o quanto que ela é capaz também, né? É... Ruifan terminou a graduação, estava pensando em aplicar para mestrado, disse Hudson. Se ela começou o mestrado. Eu vi que ela recebeu uma bolsa pra estudar em Cambridge. Esses dias, assim, pra na passada. Imagino que ela ia, pelo... Seja que divulgaram isso. É... Boa tarde. Você jogou com a Daisy Corey, perguntaram. Nunca joguei com a Daisy. Nunca jogou com a Daisy. Nunca jogamos, porque... Acho que ela é bem mais nova, né? Ela deve ser... Quando eu estava nos Pan-Americanos, ela estava em outra categoria. 9 e 3, acho que ela é. É, então. Ela não tinha, não pegava, né? A categoria nunca batia. Já joguei com a Daisy. Está 1 a 0 pra ela. Joguei na Continental, lá em... Em Uruguai. Perdi a... Faltando duas rodadas pro torneio acabar. Duas ou... É. Ela joga super bem. Sim. Sim. Ela e o... Jorge. Tem o Kevin também, que é o primo dela. O primo deles, né? Acho que joga bem também. Ah, é primo? Não sabia que era o primo. É primo, é primo, sim. Tem uns 2,400 também. Família joga mal, né? Bom, a Juliana também tem uma família que joga bem xadrez, né? O seu pai jogava também ou, assim, ele só gostava? Ah, é. Seria, sei lá, um amador, assim, né? Bem... Uhum. Tipo, clube, assim, né? Ele que me ensinou a jogar. Ensinou eu e o Rodrigo. Sua mãe joga também ou não? Não, minha mãe não sabe absolutamente nada. Ah, tá. Eu acho que nem montar o da mulher a minha mãe sabe. É, minha mãe acha também não. Nunca quis prestar muita atenção, não. Sim. É... Muito bem. Salve, boa tarde, Justi. Chegou agora também. Bom, vamos começar, então, a falar dos nossos oito cidadãos que vão disputar essa vaga contra o Carlsen. Começa amanhã, inclusive, o torneio, né? Começa amanhã no sábado, acho que 11 da manhã, horário de Brasília. É... Temos umas partidas legais, animadas já. Então, são 14 rodadas do torneio, né? E de volta. E o campeão vai jogar contra o Carlsen. Não tem segredo. Todo mundo acha que já tá ligado como é que é o formato do candidato. Mas, né, o último ganhou o Cariaquim. No final é bem emocionante que ele... Ele jogou contra o Carora na última rodada. E os dois tinham chance. E o Carora não precisava ganhar de pretas, assim, no Cariaquim. Mas o Cariaquim conseguiu... Acho que o Cariaquim ganhou a partida ainda. Ele precisava empatar, só ele ganhou, né? Bom, perguntaram primeiro se você gosta mais do estilo guiri, mais posicional. Embora o guiri não esteja na lista. Ou uma mediarove, que é mais doidão, assim. Ah, eu sou mais uma mediarove. O guiri empata muito, né? Bastante. Bastante. A galera vai gostar aí, pessoal. Gosta bastante do mamê diarove. Tem, tem até aquele meme do guiri lá, que ele preferiu perder do que empatar, né? Não é o que ele prefere empatar do que dar mate? É o que ele afoga, né? Em vez de dar mate. Ele afogou? É, acho que é assim. Às vezes era um negócio bizarro. Uma bobeira, né? Que ele foi no candidato, acho, mesmo. Que ele empatou. Ele empatou todas? Foi isso? Não lembro mais. Pessoal, é isso? Deu muita dor essa. É, o pessoal sabe tudo aí. Acho que foi isso. Acho que ele empatou todas mesmo. Pode ser que ele empatou às 14? Não é possível isso, né? Não, não é possível empatar todas. É. Não, ele sabe, com certeza. Já já alguém fala. Guiri empatou todas, às 14. Difícil conseguir essa façanha, né? É, muito bem. Então vamos lá. Dessa primeira coisa, quem que você tá torcendo? Se você tem alguma empatia com um desses jogadores, com alguém que você gosta? Alguma coisa legal e quem você acha que vai ganhar mesmo? Eu torço pro Aronian, como a maioria das pessoas, que ele é uma pessoa muito carismática, né? E ele já bateu nas traves muitas vezes, então eu torço por ele. E acho que ele é o favorito também, né? Ele só precisa resolver a questão psicológica aí, e aí acho que ele ganha. É, ele é o grande favorito de muita gente. O Everaldo disse que ele estava no Aronian, ou no Caruana e no Cariaquim mesmo. Apesar dele ser o último de rating. Como ele ganhou o último, o Everaldo acreditava nele. Ah, o Cariaquim, ele tem bastante nervos, assim, né? Tem. Tem um jogador bem, sei lá, exiliente, não sei. A resistência dele é muito boa, né? É. Ele não se incomoda, assim, de ficar... A gente sabe como é horrível, né? Ficar defendendo uma posição triste, assim, de pacífico. Ah, tem gente que entrega os pontos muito fácil, né? E ele, a gente já viu ele jogar umas posições, assim, defendendo, assim. Que você fala, como que a pessoa consegue manter a calma, assim, né? Sim. Aí, tem que ter... Será que ele cresceu já nesse... Deve ter crescido, assim, já, né? Treinando muito isso, desde muito criança, né? Acho que tem... Também, sei lá, por ser russo, não sei. Tem um sangue mais frio, né? Sei lá. Ah, eles crescem... É, eles têm um... Acho que eles crescem de uma maneira muito boa pro xadrez, né? Eles aprendem. É, o ambiente ali pra xadrez é perfeito, né? Sim. Sim, tá menos 30 sempre quando você vai botar o pé na rua, né? É, aqui no Brasil, 40 graus... Como é que você vai convencer uma criança a ficar lá jogando 5 horas de xadrez? Não, quanto mais estudando. Jogando já é difícil, imagina. É, é complicado. Imagina, tem torneio com torneios abertos que são em clubes, assim, e você vê de fim de semana. E aí tá a criança lá na piscina, pulando, correndo e alguém jogando ali, né? Sim. Suando 35 graus. Então, isso faz diferença também, né? Pra comparar essa formação. O pessoal sempre pergunta, né? Nossa, por que a gente não tem jogadores e jogadoras brasileiros aí no topo do mundo, né? Ah, são muitos fatores aí. Sim. Esse é só um deles, né? Sim. Mas o clima faz bastante diferença mesmo. Ah, tá... O Daniel tá comentando que teve uma briga. Uma briga, não. Uma bobeira entre o Guiri e o Carlsen no Twitter. Porque o Guiri fica provocando o Carlsen, tem essas bobeiras. Ah, essa aí eu não sei. Eu não tenho Twitter, então... Não sei nada do que acontece. Não tá perdendo muita coisa, não. Mas o... Acho que o Carlsen postou que o Guiri ia ser segundo do Kramnik. E aí o Carlsen tirou um sarrinho, assim, né? Como o Guiri ia empatar todas, que o Kramnik ia empatar todas. Sei lá, ele falou de um jeito mais engraçado. E aí o Guiri falou, tipo... Ah, tem alguém que parece que tá mais preocupado que os oito jogadores, né? Que, tipo... Por que você tá tão preocupado, né? E aí o Carlsen meio que... Ficou meio bravo, não sei. Foi estranha a reação dele. Ele falou... Ah, tipo, ganhou um torneio pela primeira vez na vida e aí talvez as pessoas se tirarem a sério. Tipo, pegou pesado, assim. Né? Sei lá. Expondo as opiniões, assim, de um jeito estranho. Ele tem umas... Umas farpas, assim. Mas é coisa do Guiri que fica inventando, né? Eu acho que é bobagem. É, bom pro público, né? O público adora essas coisas. Adora, é. É, e o Carlsen é muito assim, né? Ele é um campeão mundial um pouco diferente, né? Ele tá sempre aí no meio das... Das conversas, né? Ele joga os torneios na internet. Ele tem jogado torneios de um minuto, isso que a gente tá falando. Ele joga, às vezes. Ah, eu acho bacana da parte dele, né? Porque isso meio que ajuda a popularizar um pouco, né? Sim. É, você imagina o Kasparov, que, tudo bem, fez muita coisa pro xadrez, mas imagina ele jogando na internet o torneio de um minuto, tipo, perdendo várias partidas, né? Jamais, né? É, não ia gostar muito, não, né? Tá, então a Aronia é seu favorito. Alguém que você gosta, alguém que você acha que realmente tem chances. E a gente costuma dar uma geral, assim, nos oito, tipo, quem você acha que vai ficar em cima, assim, nos primeiros quatro? Tirando, vamos dizer, que a Aronia, você acredita que fica em primeiro? Ou por ali? Ah, eu acho que o Kramnik vai ficar na metade de cima também. Uhum. Eu acho que o Karia Kim, apesar de não ter tido um 2017 muito bom, acho que o Karia Kim, pra esse tipo de torneio, eu acho que o perfil dele, eu acho que ele vai ficar na metade de em cima também. Faz pouco tempo, né? Que ele tá no mundo dos top, top mesmo, né? Sim. É, ele sempre esteve ali, mas não tão em cima, né? E ele também joga muito pra cima. Assim, tem o lado positivo e o lado negativo, né? Porque pode dar certo, como também não pode dar certo. E aí ele abre muitos riscos, assim, né? Então pode largar alguns pontos, eu acho. Não sei. Uhum. É, eu acho que ele vai ficar, assim, impressiona demais o jogo dele. Eu acho muito, muito legal as partidas dele, mas também acho que ele não vai, não tá pronto, assim, pra encarar essa, tipo, né? Não perder tantas partidas. É bem o que você falou mesmo. Conseguir não perder, né? Tantas. Porque esse pessoal aí se arriscar demais. Sim. Por exemplo, o Wesley So, eu acho que ele é mais sólido, né? Então, é mais difícil ver, é difícil ver, tipo, como que ele vai ganhar ali, mas também é difícil ver ele perdendo tudo, né? É. Sim. É muito sólido. Sim, muito preparado e sempre tentando manter no controle ali, diferente de uma Mediarov, né? É, eu acho que vai ser bem parecido com o que você falou. Minha única diferença é o Botucaruana em cima, que eu acredito bastante nele. Acho que ele pode ficar em primeiro ou segundo. Se ela tá na fase ruim. É, na Holanda ele não foi muito bem, né? Ele perdeu bastante pontinhos. Foi um desastre, é. É, eu vi numa entrevista que ele tava bem, assim, bem desanimado mesmo. No meio pra frente. É. Se ele tiver numa forma boa, igual ele tava ali na 5 e field cup ali, que ele fez 7 em 7, é... Acabou, né? Não tem pra ninguém, mas isso faz tempo também, né? Foi em 2014, por aí? Acho que foi em 2014, é. Faz um tempinho, né? Uhum. Sim. E, bom, então, você tá deixando pra baixo o Karuana... Karuana, o... O Ding... O Magerovi, o Ding... E o Grishuk. E o Grishuk. Pobre Grishuk, tá sempre em último na lista de todo mundo, 7 e 8. Aí você vê que ele se apura muito, né? Sim. E não dá pra ficar apurado nesse torneio, assim, né? Sim. Aí eu tô levando bronca aí da Juliana também. Devei uma bronca indireta da Juliana. Pode ficar apurado sempre, viu? E nem o Grishuk. E o Ding? E o Ding é o que eu... É uma surpresa, né? Porque também não... É complicado deixar os caras embaixo, né? É, é isso que a gente tava falando, é muito... Você não tem quem botar embaixo, né? Tipo, todos são bons. Sim, porque, pô, ele entrou pela Copa do Mundo, né? Que ele qualificou. Mas... Ele eliminou o So, né? Por exemplo. Sim, eliminou o So. Sim. Mas também é estreante aí no... No torneio de candidatos. Por ser o primeiro chinês a participar do torneio de candidatos, pode ter uma pressão aí também, né? É, primeira vez, porque eles estão chegando pra destruir, né? Ganharam a Olimpíada, mas nunca jogaram o candidato. É, pode rolar uma pressão aí, né? Psicológica, sei lá. Sei. Ele... Sei. Ele pode estar em cima, pode estar embaixo. É uma incógnita aí. É, assim, no... Eu acho que ele também não vai conseguir... Mesmo na linha parecida do Mamedyarov, apesar de ele ter jogado já candidatos para o Mamedyarov, acho que também não... Não tá pronta ainda. Mas, por outro lado, talvez ele esteja fazendo uma preparação absurda na China lá, né? Não sei se isso vai mudar muito o jogo dele também. Mas, por isso... É, mas ele também é um jogador mais previsível, não é? O Jingling... O Jingling... Do que, sei lá, os outros? É. Ele costuma ser... De repertório, assim, ele é. Acho que ele é bem... Costuma jogar Peão Rei, só... É, de preto, assim. Entendo muito bem. Mas é mais previsível, né? Aí, o pessoal tipo caruana, assim, esse pessoal aproveita. Os caras que preparam, né? Até o lanche 30. Então, se ele não mudar isso aí, acho difícil ver ele ficando, assim, como, sei lá, em cima. Uhum. É, eu... Imagina se a gente tira... Não é que o Jingling realmente pode ir muito bem, mas se a gente tira o Jingling e o Grishuk, que são os... O Grishuk realmente tá sendo cotado como mais pra baixo. E coloca, sei lá, o Nakamura e o Vachier Lagrave, assim... Ah, o Vachier era o que tinha que tá aí, né? É. O cara tentou de tudo pra entrar e ficou de fora. Sim, ele... Em todos os... O hate quase deu, não passou. Aí, no Grand Prix, ele ficou em primeiro de fora também. E na Copa, ele ficou primeiro de fora também. Em todos, ele ficou em último. E, tipo, ele ficou em terceiro, assim, né? Sei lá. É, muito azar, né? Sim. É, e a partir daquele pé de paroniano, na Armageddon deve ter sido muito... Muito amarga ali pra ele. Que aí era o último. Se bem que ele, tipo, podia ser convidado ainda. Ah, teve essa do convite também que ele não ganhou, né? É, as pessoas acham que foi injusto o Kramnik ser convidado, mas aí também tem que ver, sei lá, a questão do, sei lá, o patrocinador que escolhe quem vai dar o convite. É, o... Porque se for pra nível do patrocinador, é muito melhor você chamar o Kramnik, né? É, com certeza. Porque imagina a propaganda, se o Kramnik ganha o torneio de candidatos, e aí vai lá, um ex-campeão do mundo, que, sei lá, faz uns 18, faz mais de 15 anos que ele foi campeão do mundo, com um menino que é novinho, metade, quase metade da idade dele. Dá notícia, né? E todo mundo conhece, né, o Kramnik. Sim, é muita notícia, né? Então, sei lá, nesse ponto de vista, é muito melhor você chamar o Kramnik, né? É, porque... Atrai... Porque atrai muito mais público também, né? É, não, não tinha pensado nisso, faz bastante sentido mesmo. Porque o Lagravi ninguém conhece, né? Assim, tirando o pessoal mais novo, que acompanha aí sempre. É, agora você fala a Kramnik, todo mundo sabe quem é. É, ganhou o match do Kasparov, né? Tipo, acabou, né? Já ficou conhecido. Sim. Em 2000, né? É, esse match foi exatamente... Foi 18 anos mesmo, né? Porque depois teve aquelas coisas do Mundial, né? Que não era unificada ainda pela Feed, e aí ele ganhou o match do Leco, ele perdeu pro Anand, acho. É, em 2006, acredito. Falaram que faltou o Anand também. Ah, seria bacana ver o Anand aí também, né? É, é que não... Não cabe todo mundo, infelizmente, né? E tá em forma, né? Ele ganhou o Tau agora, o Rápido lá, não foi? Sim, sim. Que é super forte, né? Perguntaram quanto tempo você acha que o Carlsen vai continuar campeão mundial? Será que... Primeiro, quem você acha que, tipo, tem mais chance contra ele? Desses oito aí? E segundo, se... Quanto tempo você acha que ele dura mais? Um chute, né? Eu acho que o Caruana, em boa forma, tem grandes chances contra o Carlsen, mas só se ele tiver uma forma igual que estava em 2014. O Aroniense... Acho que também tem chance contra o Carlsen. É, eu boto bastante. Agora, quanto tempo ele vai ficar aí como campeão do mundo, vai depender dele, né? Quanto de motivação que ele vai ter pra continuar aí no topo, né? Sim. Esse é o grande mistério, né? Sim. Você chutaria quando? Vamos registrar isso aqui, porque esse vídeo vai ficar no YouTube, Juliana, por um bom tempo. A pessoa vai ver, vai ver, ó, Juliana acertou. Eu não sei, ele está com 27, 28. Ele ganhou o Mundial em 2013, né? 2013, primeiro. 2013. Quantos anos ele tem? 27? Ele é de 90. 28. Então, você vai fazer 28? Sim. Não sei, mais uns 6 anos aí. Mais uns 6. 6. Ele já está faz 5, é, ficaria 11 anos. Sim. Talvez seria um dos que mais ficou, se ele conseguir ficar por aí, né? Porque o Kasparov ficou, acho que uns 15, né? E os outros, tirando o Lasker, que ficou 27 anos, que naquela época era diferente também. Acho que não deve ter muitos que ficaram mais de 10 anos, não. É que ele foi campeão mundial muito novo, né? Sim. Então, não sei. É, e ele já, ele já era o número 1 do mundo fazia 2 anos, desde 2011. Então, já estava meio que na hora dele ganhar, assim, né? Apesar de ser muito novo. Não, mas é complicado aí manter a motivação também, né? Uhum. É. Não, o Kasparov ficou 10 anos, o Daniel falou. O Kasparov ganhou em 74 até 85. Não, 75 até 85, acho que por aí, né? É, o Diego... Ah, o Diego também falou 6 anos, não lembrava. O Diego deu o mesmo chute que você. Acho que eu falei um pouco mais, não lembro. Mas, enfim, é o palpite também, a gente nunca sabe, né? Sim. É... Muito bem. O Botfinik ficou 13 anos com duas breves interrupções. Ah, até que lá teve muito... Trocaram várias vezes os títulos, né? Na época do Botfinik, ele ganhou... Olha, isso eu não sei absolutamente nada. Assim, eu sei, já ouvi várias vezes, eu não consigo decorar esses matches aí. Tipo, Botfinik, Smyslov, aí veio o Tau, aí o Petroceana tá no meio. Eu já olhei, eu devia saber, não sei o quê, mas não consigo. É, minha história, minha cultura em xadrítica também é bem pobre, viu? Também. Bem pobre. É. E esses livros de partida, você gosta, assim? Você já chegou a ver alguns desses? Sei, Botfinik, Capablanca, sei lá. Eu vi um pouco do Bobby Fischer, Miss 60 Melhores Partidas. Uhum. Que é o... Mas não vi tudo, não. Uhum. E esses do Kasparov, esses do... O Predecessores? É, coleção, né? Eu tenho, mas eu comecei a dar uma folheada e tal, mas não fui pra frente, não. Também acho que não é pro meu nível agora, eu acho que é meio pesado esses livros. Eu acho bem pesado, é. Não, eu acho que pra você, com certeza, daria pra ver, com certeza. Eu acho, eu acho que é pesado. É, mas eu tô preferindo ir pelas estratégias e umas coisas, né, mesmo. É, é outra linha mesmo, né? Pra depois ir aí pra esses, pro Divoretics. Sim, sim. Que eu tenho alguns que eu já ganhei, o Divoretics, mas também não comecei a ler, porque acho que ainda não tá na hora. É, é, os Divoretics eu já peguei uns exercícios separados, assim, mas nunca gostei tanto, assim, também, de seguir o livro inteiro. Também sempre achei muito pesado. Gostei de ver uns soltos, assim, só. É, não se preocupe, Juliana. O Hudson falou, o Guiri também acha que Predecessores tem muitas variantes. É. A gente fala muito isso, né? É um livro muito bom, caspa aqui, sabe tudo e tal, mas ele escreveu de um jeito que, né, pra quem é amador, assim, até um certo limite, é impossível de ler o livro. É, é pesado. Sim. Você vê uma partida, eu acho que vai mais de um dia. Pra ver direito. Pra você ver bem mesmo, eu acho que vai mais de um dia pra você ver. É. É, que se não, não... Se você vê de qualquer jeito, melhor não ver também, se for ver. É, eu gosto de ver direito, né? Não gosto de ficar lendo ali por cima. O DL, Dili, Dili Indrito, falou que tem muita gente no Brasil que sabe todas as seleções campeãs de futebol na ordem, país sede, vice-campeã, e talvez os artilheiros da Copa também. É, de futebol é bem capaz que saibam mesmo. Não, os campeões mundiais dá pra saber, sim. Só não sei na ordem, os matches. Mas os campeões, até o Kasparov, acho que é tranquilo. Eu tinha decorado a ordem, mas eu já esqueci, eu tinha decorado só pra prova da FID lá. Ah, do Projeto lá, feminino. FID Instructor. Instructor. Ah, tá, gente. Instructor. Ah, tá. Muito bem. Então, é isso, pessoal. Estamos encerrando aqui nosso bate-papo nessa agradável tarde de sexta-feira, dia 9 de março, com a Juliana Terrell. Aliás, hoje é o dia... Ontem foi o Dia Internacional da Mulher. Hoje é o dia do nascimento do Bob Fischer. Eu não sabia também. Parece as coisas. O Facebook lembra a gente das coisas. O Fischer eu não sabia. Que era dia 9, o dia que ele nasceu. Também. Também não. É. É que você gosta de compartilhar partidas aí, falar do Fischer, aí você vê que tem alguma coisa. Bom. Então é isso. Muito obrigado, Juliana, pela participação. Foi legal aqui. O pessoal interagiu bastante. Obrigado a vocês também que apareceram aí. Obrigada pelo convite. Deram parabéns pelo brasileiro mais uma vez pra você. Ah, valeu, pessoal. E é isso. Então, esse vídeo vai pro YouTube, estará no YouTube. Então, você que tá vendo no YouTube pela milésima vez que nem eu sempre falo, vem aqui no Twitch também conversar com a gente, tirar as dúvidas e ter a chance de conversar com grandes jogadores e jogadoras que estão vindo conversar com a gente aqui sobre torneio de candidato, mas também sobre outras coisas, carreira. A Juliana contou várias coisas interessantes aí também que acho que é legal pra todo mundo ouvir e saber. Obrigado aos mestres, obrigado a todo mundo que manteve o chat saudável e contribuiu com a transmissão. Esse é o nosso moderador. É Batman o apelido dele? É o Batman, é o homem morcego. Então é isso. Valeu, Juliana. Vou encerrar aqui, galera. Até a próxima. Obrigadão. Tchau, obrigado, pessoal. Tchau, valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.